É galera do Galão! Inscreva-se no canal pra lidar de ar! Coisa linda! Depois do recadinho da Lala, eu quero dar a minha opinião deste momento do Galão. Vou falar a minha opinião. O que eu penso deste momento? Quero o seu comentário! Se inscreva no canal pra ficar legal igual a Lala. Fala! É minha princesa! Então vamos lá! Galo perde para o Fluminense de 1x0 pra Libertadores. Beleza! Mas o Galo já fez jogos de viradas extraordinárias. Eu acredito. Eu acredito no jogo de volta. Acredito que o Galo vai conseguir mudar esse resultado. Se bobear, vai vencer o Fluminense. E essa é minha opinião. O Galo tem mais time. E, ó, na dificuldade, o Galo cresce, mas cresce com força. Beleza! Brasileiro tá vindo aí. Então vamos esquecer a Libertadores. Pelo menos neste momento. Por quê? Porque eu já toquei o assunto do brasileiro. Na minha opinião, o brasileiro tá muito perigoso. O Campeonato Brasileiro não pode brincar. É um campeonato perigosíssimo. Já vi muito time grande aí. E, ó, com dificuldade no final pra conseguir pontos. Então o Galo tem que vencer o Bragantino. Domingo, 4 horas da tarde. Tem que vencer. O jogo vai ser 4 horas na Arena do Galão. Tem que vencer esse jogo. Por quê? Pra trazer moral. Pra dar tranquilidade. O Galo tá vindo de derrota para o Bahia. De derrota para o Fluminense. O Galo tem que vencer o jogo. Não precisa convencer, não, gente. É vencer. 1x0 tá bom demais, mas tem que vencer. Pra somar esses pontos. O Galo tá em décimo lugar. É uma posição muito perigosa. Por quê? O time, o primeiro da zona de rebaixamento, a diferença, se eu não me engano, é de 7 pontos. Ah, mas é muito ponto aí. São dois jogos. Dois jogos e um empate. Se o Galo não vencer, dois jogos. Se ele perder dois jogos e os times de trás vencer, já é imposta. Pelo menos um dos adversários. Então, tem que vencer o Bragantino. Pula fora. Essa é a minha opinião. Neste momento do Galão. Esqueça, Libertadores. Neste momento, vamos focar no Campeonato Brasileiro. Por quê? Não dá pra focar em tudo ao mesmo tempo. Fica uma loucura. Então, primeiro, vamos pensar no Brasileiro agora. Recuperar esses pontos. Tem que somar 45 pontos logo, pra gente ficar tranquilo. Não sei a sua opinião. Quero saber a sua opinião. Deixe nos comentários. Ó, aquela discussão entre o Hulk e o escape já tá resolvido. Então, vamos criar mais polêmica. Os bastidores, eu sei que é complicado. Bastidores é que ganha título. Eu sempre falo isso. Quem me acompanha aqui, sabe que eu falo isso. É bastidores. Os bastidores do Galo tá pegando fogo. Não tem nada de tranquilidade. Ah, tá tudo tranquilo. Mentira. O bicho tá pegando lá. Só que a gente não sabe. Então, a gente não adianta também trazer mais notícias aí pra o bicho pegar. Complica a situação. Então, vamos focar no Brasileiro. Vencer o Bragantino. Vou trazer aí informações até esse jogo do Bragantino. E vou fazer um artigo, um blog. É, blog Papo de Esportes. O blog tá aí bombando. O artigo desse jogão vai tá domingo após o jogo. Se o jogo terminar, o artigo já lança o artigo nas redes sociais. Eu fiz o artigo sobre o Fluminense e Atlético. Tá aí pra vocês. Tem empresas lá. Tem tudo lá no nosso blog. O blog tá bombando. Se você não conhece, vai lá pra você conhecer. É um blog sensacional. Tudo sobre esporte. Principalmente o Galão. Ultimamente, eu tô postando artigos exclusivos do Galão. Em breve, estarei trazendo mais esportes. Coloquei a Copa América. Coloquei várias coisas. Olimpíadas. Já coloquei lá. Quem foi lá viu. É um artigo sensacional. Ó. As empresas estão aí. Tem e-book. E-book infantil tá aí. Tem curso. Tem PagMenos. É nosso parceiro. É farmácia PagMenos. Tá aí. Então, tudo na bio. Na descrição. Nos comentários. Fica com as empresas. Tem as empresas. Link na bio. Na descrição. Nos comentários. PagMenos. Se pegou gripe por aí. Tamo juntinho pelo app. Se o dedo partindo. Tamo juntinho pelo site. Se o cabelo não gostou. Se o gato arranhou. Se a pasta acabou. Tamo juntinho. É só ligar. Juntinho. Pra entregar ou pra buscar. Sempre que precisar. A farmácia PagMenos tá juntinho de você. No app, no site, no telefone. Ou na loja mais próxima. Farmácia PagMenos. Tudo pra sua saúde.